Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite, inspirados pelo carinho de Francisco, que nós possamos relembrar as tarefas franciscanas que estão esperando pelos cristãos da verdade, tarefas da simplicidade, tarefas da bondade, tarefa de um cristianismo que não depende nem de paredes, nem de telhados, um cristianismo cuja autenticidade depende do coração de cada um, que pode ser vivido aonde você mora e que depende tão somente da boa vontade da gente, um Jesus pobre que transforma pano velho em agasalho, um Jesus que faz a gente se lembrar, de que as coisas que às vezes estragam na dispensa, depois de passarem a data de validade, poderiam ter salvo a vida de alguma criatura, faminta como toda a humanidade. Cantar Francisco de Assis é uma honra, mas que deve ainda ser maior por ser vivida, por a gente entender cada frase do que a gente acabou de dizer, e a gente se perguntar se de verdade, Francisco pode nascer aqui dentro, pode deixar a música. Maria havia ficado viúva muito cedo, havia perdido o companheiro, morando numa cidade pequena, tinha agora a incumbência de criar a única filha, Cristina, ali naquele ambiente de uma cidade pequenina, ela jovem, estava naturalmente convidada pela sua estrutura física a contrair novo matrimônio, estava como qualquer pessoa pessoa se sentindo abandonada pela sorte, mas Maria era uma mulher forte, que tomara para si a incumbência de cuidar da filha, e ao invés de procurar encrenca, com a desculpa de não ficar sozinha, resolvera sacrificar seu melhor afeto, para que a filha tivesse, mesmo que fosse um simples teto, mas dignidade, encontrou um trabalho, trabalho, empregou-se como doméstica, e neste trabalho, conquistou honradamente um pobre salário, que numa cidade pequenina lhe garantia uma casa modesta, um cômodo, onde dormiam, onde assistiam televisão, onde comiam, uma cozinha, com o fogão a lenha, e naturalmente, o sanitário apartado, para as necessidades biológicas, o chão de terra batida, estava sempre bem varrido, as paredes cinzas, daquele casebre, eram sempre mantidas, o mais possível floridas, Maria, que trabalhava fora, criava sua filha com o melhor que ela podia, sempre uma folhinha na parede, uma fotografia, que o tempo ia envelhecendo, Maria trabalhando e Cristina crescendo, a menina sem pai, buscava copiar a coragem da mãe, e sempre dizia, que o sonho dela, era conhecer a cidade grande, a mãe tremia, ao ouvir o desejo da sua pequena, porque ela sabia, porque ela sabia, o que custava vida numa cidade, aonde tudo se exigia, e às vezes muito pouco se conseguia, Maria então, ouvia aquilo e se arrepiava, conversava com a menina, falava para ela, das dificuldades que ela encontraria, entretanto, Cristina ouvia e não esquecia o sonho, de ir embora, daquele arraial de interior, e conhecer uma cidade maior, Maria trabalhava, Cristina estudava, e sempre nas entrelinhas, ela dizia que sonhava, um dia eu vou ficar grande, eu vou ficar grande, eu vou embora daqui, quero conhecer a capital, para o coração de mãe, não para o coração de filha, mas para o coração de mãe, que ouve isso da boca daquele ser que para ele, para pai e mãe, é o maior tesouro que existe na vida, aquilo era uma agonia, os filhos não pensam assim, estão sempre querendo bater asas e ir embora, até o dia que se torna em paz, vão entender o que significa o filho ou a filha para eles, vão entender, que quando a mãe ficava acordada esperando ele voltar da festa, não era para pegar no pé, não era para ficar policiando, que horas que ele estava chegando, estava chegando, não era para dizer, ai meu filho está vivo, voltou para casa, somente quando o filho se torna pai, é que ele entende, quando ele começa a ver o seu filho, fazer a mesma coisa com ele, como ele fez sofrer os pais e como ele fez sofrer os pais, então Maria sofria quando ouvia Cristina, contar estes sonhos de menina, desejando ir embora, iludida com as coisas que via na televisão, sem entender as dificuldades do mundo lá de fora, com 15 anos era moça feita, já bonita, poderia também, embanhar-se pela estrada fácil, que faz a moça, encontrar um companheiro e logo cedo constituir família, mas ela não queria isto, era aventureira, queria conhecer o mundo, desbravar outras terras, sonhava com isso, não queria ter o destino da sua mãe, mulher pobre, empregada, que contava as moedas de mês para mês, e que nunca podia lhe dar uma mesada, ela desejava outros brilhos, não queria amarrar-se a um homem, cuidar de filhos, desejava, se ingrar as novidades, assistindo na televisão, sonhava em construir um outro caminho ah, todos os dias, a mãe voltava do emprego, esperava a Cristina chegar da escola, juntas, fazia um lanche e ela, a filha, sempre comentando, ah, um dia eu vou-me embora